Olá alunos do terceiro aninho, vamos começar a nossa apostila do segundo bimestre com novas histórias e muitos desafios. Bora lá crianças, nas páginas número 5, 6 e 7 nós vamos conhecer a Aninha, ela tem um pouco de vocês crianças do terceiro aninho, ela adora pesquisar, ler e é muito criativa. Em suas pesquisas ela descobriu que a boneca Barbie foi criada através de uma brincadeira de mãe e filha, também descobriu como a boneca Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo foi criada e foi aí que ela teve uma grande ideia de criar uma fábrica de brinquedos, utilizando materiais recicláveis. Bem, Aninha usaria tampinhas de garrafas, garrafas pets, rolo de papel higiênico e tantas outras coisas mas também ela utilizaria alguns produtos como colas, tintas, papéis coloridos, pincéis e outros. Nesse caso ela precisaria de dinheiro para a compra desses materiais. Bem, Aninha contou a ideia para sua mãe que adorou e disse que poderia ajudá-la. Aninha foi até as compras, analisou todo o material que ela precisaria comprar e nessa página Aninha começou a contar o número de cédulas e moedas que ela tinha no seu porquinho. Nessa página quero que vocês contem o quanto Aninha poupou. Vamos lá, nós temos cédulas de 100 reais, conte e coloque o valor no quadro abaixo. Logo depois Aninha, junto com sua mãe, percebeu que o valor que a Aninha possui não é o valor que a Aninha precisa, pois a compra desse material fica em 870 reais e Aninha possui 552 reais, certo crianças? Então vamos lá. Aninha teve que fazer uma conta, uma operação usando a subtração. Por quê? Porque ela precisa verificar, ela precisa ver o quanto falta para ela, para ela arrecadar na compra do material. A operação já está armada, já está resolvida. Eu quero que vocês analisem, tá? Primeiro, o maior número sempre vai em cima. Lembra dessa regra? Segunda situação. Nós começamos a resolver uma subtração ou uma operação de adição através da unidade, certo? Então vamos lá. 870 menos 552. O zero. O zero, ele é maior ou ele é menor que o número de baixo? No caso, no caso, o número 2. Ele é menor. Então ele precisa pedir emprestado para o vizinho. Quem é o vizinho da frente? O número 7. Então a gente corta o número 7, empresta 1 para o número 10, que agora vai ficar valendo 10. O número 0, que agora vai ficar valendo 10, certo crianças? E o número 7, como ele deu 1 para o número 0, ele emprestou, ele fica valendo 6. Agora eu posso resolver? Sim, porque o 8 é maior que 5. Então, está tudo certo. Bora resolver? 2 para chegar no 10. Lembra que a professora Dani explicou para vocês? 2 na cabeça. Até chegar no número 10, pode contar com os dedinhos, tá? Usando os dedinhos. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltam 8. Tá aqui, número 8. 5 para chegar no 6, 5 na cabeça. Mais um 6. 5 para chegar no 8, 5 na cabeça. Vamos lá. 5, 6, 7, 8. Faltam 3. Então, a Aninha precisa de R$ 318,00. Agora, a pergunta que a Aninha faz, por que foi necessário riscar, no caso, riscar o número 7, e substituir alguns algarismos, emprestar, por exemplo, o número 1 para o 0? Como você fez? Ela perguntou para a mãe. Vocês, alunos do terceiro ano, no quadro abaixo, irá explicar como isso aconteceu com suas palavras, ok? Na próxima atividade, nós temos aqui um jogo. Aqui nós temos todas as instruções do jogo. Vocês vão precisar de um dado numerado, um tabuleiro, que é esse tabuleiro aqui, que está na página... Na página... 2, esse tabuleiro. Vão precisar de marcadores, que pode ser uma borracha... Também as cartinhas dos desafios, que estão logo depois do tabuleiro, né? Que são as cartinhas correspondentes a cada cor. Vermelha, amarela, azul, verde... Vocês irão recortar essas cartinhas, que estão na página 3, 4 e 5, e vão separá-las na mesa, junto com o tabuleiro. Como que é feito esse jogo? Ah, já ia me esquecendo. Vocês também utilizarão uma folha de sulfite, ou um papel do próprio caderninho mesmo, para resolver as cartinhas. Nas cartinhas, nós temos alguns probleminhas matemáticos, tá? Que vocês irão fazer o seguinte. Vocês vão sortear o dado. O maior número que der no dado, vai... é o jogador que vai iniciar o jogo, tá? E aí, vocês vão sortear. Cada vez que o jogador cair num lixinho, ele terá que escolher uma das cartinhas que terão que ser embaralhadas, olha só, ó... Embaralhadas, de acordo com as suas cores. Então, vamos lá. Suponhamos que eu caia no primeiro lixinho, e aqui eu tenho a cartinha para ser resolvida. Por isso que vocês vão utilizar a folha de sulfite. Gustavo arrecadou pela vizinhança 17 potes de vidro, e Mariana 47. Quanto Mariana coletou a mais que Gustavo? A mais, houve aí uma diferença. Qual seria a nossa palavra-chave? O a mais. Tem uma diferença. Que operação eu uso? Subtração. Você vai armar a continha, lembrando que o número maior em cima, o menor embaixo... Você arma a continha, se você acertar a conta, se você conseguir resolver a conta, você irá jogar novamente. Certo, crianças? Bom jogo e até a próxima. Crianças, quando vocês acabarem de jogar o jogo, nós temos aqui as cartinhas. Eu quero que no caderninho de vocês, vocês vão colar e resolver os probleminhas, ok? Olha, tá vendo? Vai colocar aqui e resolver logo à frente. Com todas as cartas. Eu sei que são muitos probleminhas, mas é importante que nessa fase, vocês aprendam, né? A resolver os problemas, utilizar a operação de subtração, que é a maioria das continhas, tá? Qualquer dúvida, a professora Dani estará à disposição. Então, lembrem-se sempre, dica importante, procure no problema a palavrinha-chave. Doou, perdeu, a diferença... Olha, aqui nós temos alguns exemplos que eu quero explicar pra vocês. O pai de Aninha reaproveita diariamente sete folhas de papel. Ao final de um mês, quantas folhas serão reaproveitadas? Olha, serão, quantas... Olha a palavrinha-chave. Rodrigo juntou 160 exemplares de gibis usados. Ele doou. Olha a palavra-chave aqui, pessoal. Subtração. Entre jornais e revistas, Marcelo recolheu. Como havia 56, quanto eram os jornais? Olha as palavrinhas-chave. Circulem as palavras-chave e resolvam as operações. E pra encerrar, nós temos a página 11. Eu tenho aqui três probleminhas, três cartinhas. Crianças, vocês vão escolher um desses problemas para resolver. Arme a conta aqui e explique como você resolveu essa subtração. Até a próxima. Beijos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tchau.